Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um monte de presente que eu ganhei muitos presentes que eu ganhei em São Paulo e vou mostrar também alguns presentes que eu recebi um dia antes de viajar e nem por isso nem deu pra mostrar e agora eu vou mostrar tudo junto eu fiz uma compra na loja de Angela, Angela Criações comprei essas, essas, essas flores em madeira que eu nem sei ainda pra que é que eu vou usar e ela me mandou tanto presente junto com essas flores primeiro que ela me manda um bilhete assim super fofo não, olha o naipe do bilhete com fitinha, com lacinho, um papel todo decorado e ela escreveu assim aproveito a viagem e lhe mando uns mimos a toalhinha que todos os clientes que comprem em minha loja ganham é esta toalhinha com essa tulipa linda olha, você precisa ver que fofura de toalha é... uma tulipinha com lápis pra fazer minhas anotações olha que lindo e como eu sou exagerada não, bota exagerada nisso, né dona Angela e agora tive a oportunidade de te mimar também envio uma plaquinha fofa para fazer companhia na parede dos presentes dos amigos olha que placa mais fofa e que vai lá pra parede dos amigos vai também com todo meu carinho um guardanapo de patchwork aqui, este guardanapo olha que lindo pra quando tu for fazer as gostosuras na cozinha o copo colorido é como sua vida pra vir te levar água suco e quando você também estiver viajando dá também pra levar na viagem porque a tampa é bem vedada aí ela, pera aí que não acabou em 2012 participei de um curso de biojoias no CRAS onde era coordenadora e fiz duas peças a maior é de madeira reciclada e a menor é de chifre de boi gente, vou mostrar pra vocês olha a de madeira reciclada que linda olha pra isso e a de chifre de boi gente, maravilhosa também tô aqui pensando o que é que eu vou fazer de lindo pra mim claro, né são pingente para colares mas você pode utilizar como quiser pois agora são suas e para terminar como eu adoro ver tu na ativa envio também três cabacinhas pra você fazer arte com elas aí gente, ela mandou três cabacinhas pra mim imagine você compra uma florzinha e vem esse monte de presente Ângela, tu nem sabe como eu fiquei doida nem te agradeci direito falei bem rapidinho porque foi no dia que eu ia viajar que eu fui pegar isso no correio e ficou até hoje aqui hoje é... eu viajei dia 1º e hoje já é dia 15 madrugada de 14 pra 15 mas só hoje que eu tive tempo pra vir aqui gravar e agora que eu vou pegar tudo e botar cada um nos seus lugares mas eu amei amei, 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 amei gente, eu vou deixar aí embaixo eu vou deixar aí embaixo o link da loja de Ângela pra vocês conhecerem aí quem sabe, né, você compre e ela também não manda um monte de presente assim pra você aí nesse mesmo dia que eu fui no correio pegar as coisas de Ângela eu peguei umas coisas que chegaram pra mim da Lapombe né, são coisas que eu vou colocar na loja tá ali, ó azulejos, moringas, canecas mais azulejo e aí Evinha aproveitou a embalagem e mandou meu presente do dia das mães que já estava super atrasado todo dia eu contava cadê meu presente? cadê meu presente? porque ela tinha me mostrado e não tinha mandado ainda e aí eu ganhei olha, esse cartão quem acompanhou a campanha da Lapombe no dia das mães vai lembrar ganhei um caderninho de sonho que veio bem acalhar pro meu atual momento outro cartão porque são dois presentes com várias coisas ganhei o chaveirinho mais cobiçado do momento que é esse chaveirinho da Lapombe gente, ele é com espuminha dentro ele é fofinho vocês precisam ver como ele é lindo pessoalmente ganhei esse pingente de mãe com elástico ganhei uma fronha de travesseiro de mãe olha que legal ganhei outro pingente de mãe na verdade eu ganhei dois pingentes porque são dois kits que eu não lembro mais o que faz parte do que e ganhei essa essa capa de almofada também de mãe que é assim desse lado e assim desse lado e ganhei dois pôsteres nesse padrão aqui eu acho só que eu já botei lá no meu quarto e agora eu não vou levantar pra pegar mas eu amei Eva meus presentes de mãe adorei vou procurar tudo uns cantinhos bem legais pra colocar ele e aí eu fui pra São Paulo cheguei lá ganhei um monte de presente na Mega no dia do encontrinho dos amigos então eu vou mostrar aqui completamente fora de ordem tá e eu tive que é tanta confusão de tanta gente me abraçando e eu conheço tanta gente nova que na hora que eu ganho o presente eu até acho que eu vou lembrar de todo mundo mas depois quando eu chego aqui em casa me dá um branco total igual o homo sabe um branco total lá adiante aí eu tive que pedir ajuda lá no Face fotografei algumas coisas que eu não tinha certeza de quem me deu outros porque eu realmente não lembrava sinceridade é necessário e aí as pessoas não eu dei isso eu dei isso e agora eu já lembro praticamente de todo mundo tá então vamos começar aqui ganhei esta bota toda fashion de Jane Morbach tô doida pra usar apesar dela ter um saltão ela é super confortável porque o solado dela é desse tipo assim né e é uma cor bem neutra adorei isso eu ganhei de Jane eu e Jane a gente tem um troca-troca de sapato ela causa 38 eu causa 37 mas impressionante meus sapatos todos dão né o sapato dela deu em mim então a gente fica trocando como ela sabe que eu sou a louca da bota ela me deu essa bota de presente ganhei esse vestido verde bem colorido ó da Magrela foi Verônica que me deu e ela me deu outro vestido um vestido azul todo lindo que tá no meu quarto porque eu ia usar domingo terminei não usando ai não vou mostrar um vestido qualquer dia desse quando eu usar eu posto foto e mostro ó gente foi esse vestido que eu ganhei então eu ganhei dois vestidos da Magrela ganhei agora vamos lá por partes ganhei esta caneca de coruja que quem me deu foi Fabiana Fabiana é a mãe de Cauê falei certo? é que eu chamava ele de Cauã e ele brigou comigo que o nome dele é Cauê então ela que me deu esta caneca linda deixa eu ir separando pra cá ganhei esse kit de Matrioscas de Andréa Lica ah Fabiana beijo pra tu ganhei esse kit de Matrioscas de Andréa Lica são várias uma dentro da outra e minha bateria e minha bateria acabou e eu fui trocar a bateria aproveitei e peguei o vestido outro vestido azul curtinho ficou lindo em mim esse vestido que foi outro vestido que Verônica me deu e peguei também os dois pôsteres que eu ganhei da Lapombe que estava lá no meu quarto ele vem com um negocinho aqui atrás pra pregar aí eu tirei e trouxe pegando aqui as coisas eu achei o bilhete de Eva o que ela escreveu dia das nois é todo dia também acho ela devia me mandar então um presente todo dia né aí ganhei este anel ultra fashion de crochê olha que lindo gente da Cristina Cristina que me deu ela me deu isso e me deu este sharp e tá até combinando com a minha roupa de hoje ó que não dá pra usar aqui em Salvador de tão quente que é mas guardo pra quando eu viajar pra São Paulo usar quem viu o vídeo do encontrinho viu que eu já tava usando ele lá e adorei meu anel adorei adorei foi tão interessante que ela deu um pra Fátima e quando eu vi o de Fátima lá vai eu Cris Cris eu também quero um anel desse aí ela disse tem um dentro da caixinha pra você que foi essa caixinha aqui e olha que linda que ela escreveu para minha amiga linda que eu amo de paixão Cris é uma fofa gente uma fofa aí ganhei vamos lá ganhei da Lia e da Virginha Ágil estes dois essas duas pulseiras lindas olha essa é linda e essa é cheia de que eu já mostrei no vídeo né no vídeo lá da casa dela ganhei esta pulseira do Nicolas ela é linda essa pulseira até já usei no dia Nicolas é o filho de Regina ganhei esta caneca de Regina caneca amarela que eu adorei gente e agora eu olhando tudo aqui estou tentando me lembrar quem me deu essa pulseira eu lembro que foi na Mega lembro que ela me deu e eu já botei no braço e agora não estou me lembrando quem foi gente que absurdo isso é terrível isso né mas eu gosto de ser sincera eu podia ter pulado a pulseira podia não ter mostrado podia fazer qualquer coisa mas eu prefiro falar que eu até lembro do momento lembro a hora que eu ganhei lá lembro que eu botei já no meu braço e não consigo me lembrar quem foi que me deu oh my god então aí eu ganhei peraí esses esmaltes de Marisilda veio numa coisinha assim bem legal são dois esmaltes é vou abrir uma cestinha adorei essa cestinha bem interessante ela então da Alfa olha nem sabia que essa marca tinha esmalte Alfa Paf era essa marca que eu usava tinta no meu cabelo adoro ganhar esmalte ganhei ganhei isto aqui lindo de Sônia Oliveira olha gente eu mostrei rapidinho no vídeo do encontrinho e agora eu vou mostrar aqui mais com detalhes é muito lindo muito lindo muito lindo ô Sônia tu faz esses negócios pra vender fiquei fiquei interessada em saber olha os detalhezinhos olha pra isso ó achei muito lindo vou procurar um lugar bem legal pra botar aqui em casa eu ganhei isto aqui de Elisângela esta caneca linda ó o cartãozinho dela é os mimos lá de casa by Eli quem quiser quem quiser curiar olha os endereços aqui e ela veio com esse negócio que chama mug rug um nome assim não sei como é que pronuncia não que é de coração pra você descansar a caneca e eu ganhei também de Elisângela olha que coisa interessante uma pedra em formato de coração também mostrei ela disse que ela tem umas 20 pedras dessa e eu adorei e eu estou pensando em pintar essa pedra essa pedra pra mim olha a sacolinha toda fecho essa bonequinha de essa bonequinha de crochê é muito fofinha é um porta toalha porta sei lá pano de cozinha que lindo que lindo muito lindo eu ganhei de Regina Cardoso e ganhei esta bolsa de usar assim ó tiracolo de Fátima e de Gabi me enrolaram as duas eu sempre sempre que eu vou em São Paulo eu compro bolsa pra mim num shopzinho que tem lá na Paulista e ela olha Margarete essa bolsa você gostou como eu já estou acostumada a comprar a bolsa lá fui respondendo pagaram que eu nem vi me deram de presente as duas malandrinhas ganhei este elefante lindão de Silmara ele vai ali pra minha sala olha gente que lindo adoro elefante aqui tem uns bilhetinhos de Jussara de Jussara um mesmo para você ficar contado de vir para o Rio Grande do Sul isso aqui foi pra Aquiles e foi o que? foi isto foi isto aqui aaaah eu acho que essa pulseira foi Jussara que me deu foi Jussara acho que foi ela que me deu e eu tenho a Margarete com admiração e a Monde especial pra mim acho que foi ela que me deu será? vou confirmar com ela depois esse aqui que me deu também foi é foi Sônia o marcador de livro que eu também mostro com o Tissuru que eu nunca sei como é que pronuncia com esse com esse coisinha lindo veio nesse envelope aqui ó o CD dela o cartão dela que lindo Sônia quando é que tu vai abrir tua loja na Divitai fazia um japazinho né aí aqui tem mais bilhetinho esse bilhete aqui foi dela também ai gente é tão lindo esses cartões que eu ganho eu sabia que eu guardo tudo eu até guardo tudo nos meus arquivos mas na hora dessa eu vou pegar e vou separar uma caixa só os cartões que eu recebo de minhas amigas que eu guardo todos ganhei esta menininha cheia de jujuba quem me deu foi Lilian já comi algumas ai ai socorro vou comer uma agora porque caiu e a gente não pode desperdiçar o chão tá limpo a menininha tá soltando eu vou ter que pregar ela e da Lilian eu também ganhei este livro o que realmente importa li esse livro na minha na minha viagem e eu amei amei e tô relendo ganhei esses dois quadrinhos de uma família linda é que sempre vai me ver sempre que eu vou em São Paulo elas vão me ver eu fico encantada com essa família ela botou Margarete apenas uma lembrança para que marque este momento que estamos juntas mais uma vez amamos você Ana Dora e linda muito amor envolvido gente elas são umas fofas umas fofas este coração também de Sônia aqui aqui é outra Sônia até li é da Sônia Sônia ela me deu isso na mega ganhei este soplá aqui foi o segundo que Fabiana Pereira fez mas eu acho que eu não vou usar ele como soplá eu vou usar ele como centro de mesa adorei até vi uma foto que ela usou dela também ficou muito bacana ganhei este livro da Flávia e da Rosane mãe e filha precisa ver como elas são fofas eu não vou mostrar o cartão delas porque elas tem loja no concorrente mas eu vou mostrar porque eu sou legal e achei tão interessante gente olha o livro é assim ele está um pouquinho machucado por causa da viagem e ele vem todo dobrado desse jeito aí eu acho que a gente vai lendo e vai desfazendo as dobraduras eu acho que é uma forma de marcar onde está lendo ganhei de Amanda P gente Amanda a cada ano ela se supera na Mega Artesanal o stand dela estava assim lindíssimo o mundo encantado de P aí ela me deu isso aqui essa caixinha até sujei aqui botei umas coisas por cima aí você abre a caixinha e tem uma um cartãozinho lindo aqui entre ilustrações entre ilustrações eu te convido eu te convido com todos os detalhes o seu mundo encantado nunca deixe de sonhar e acreditar pois só assim irá realizar e aqui dentro gente vem um caderninho lindo olha pra gente escrever muito lindo e no caderninho e no caderninho vem o mesmo textinho que vem na caixa ela ela e o Kleber que é o marido dela gente como eles são atenciosos são competentes né como eles fazem as coisas assim com tanto amor tanto amor que só que acompanha pra saber vou deixar o link aí embaixo da loja dela pra vocês conhecerem vale a pena viu gente e pra finalizar essa pepa linda que eu ganhei também vocês já viram no 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 vídeo que eu mostrei a casa de Lia e Virginia e ela é muito linda eu vou mostrar aqui agora em detalhes olha o vestido maravilhoso a plaquinha a plaquinha nunca desista de algo que você não possa ficar sem pensar a respeito muito linda ela eu vou colocar no meu quarto e ganhei da magrela este cachotinho lindo ai quando eu vi esse cachotinho lá na telinha de verão eu fiquei doidinha ai ela fez um bilhetinho que eu não tinha visto acredita que eu não tinha visto esse bilhete enfim agora achei que era só um papelzinho e só tinha isso no final vou ler mas amor da minha vida como sobreviverei sem ti gente a gente deu tanta risada tanta risada tanta risada vocês não tem noção mas eu amei nossos dias estou te devendo vários presentes mas não consegui achar o presente sem contar que o melhor presente da sua vida sou eu te amo mal obrigada por tudo vero magrela ó eu adoro essa magrela viu brigo com ela por umas coisas brigo 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 reclamo com ela de um monte de coisa dou um monte de expor mas adoro ela e ela me deu junto esses puxadores porque eu sempre fico louca por esses puxadores que ela pinta ó fica enlouquecida cada hora que eu vejo e aí ela me deu esse cachotinho e esses puxadores estou aqui pensando onde irei usar esse cachotinho e aí gente eu acho que acabou acabaram-se os presentes desde o dia que eu cheguei está tudo aqui em cima só esperando eu gravar esse vídeo ufa agora vou poder pegar todos os meus presentes e guardar tudo nos seus lugares e o escritório voltar a ficar bonito essa semana vou dar um pique para reabrir a minha loja porque está fechada porque eu ia viajar por um monte de coisa estava sem tempo então deixei ela em modo férias mas estou preparando um monte de coisa linda para mostrar para vocês e um beijo bem especial para todos vocês quem me deu presente quem não me deu quem foi lá me dá um abraço quem foi no nosso encontrinho quem eu vi quem eu revi gente cada vez que eu vou para São Paulo eu volto cheia de energia volto com muito muito mais amizades no coração e eu só tenho a agradecer a vocês por sei lá por tudo isso que vocês fazem comigo porque cada vez que eu vou lá eu me sinto a mulher mais paparicada do mundo vocês meus amigos me paparicam demais eu adoro isso e tenho que reconhecer e agradecer porque como é que a gente vive nessa vida sem amigo então muito obrigada por tudo um beijo grande para vocês clica aí embaixo em curtir e até o próximo vídeo tchau tchau